Rádio Calvestre aqui na tela da TV Max e aquelas opções pra você presentear com muito bom gosto, com certeza, na confraternização, o Amigo Secreto vem a conferir carteiras, uma grande variedade de modelos, ou pra você mesmo, aquele presentão especial pra você que vai viajar para a praia, olha só, as sungas e também, gente, regatas pra curtir o verão das melhores marcas. Vamos falar de presente de novo, aquele presente bem baratinho, às vezes o pessoal impõe um limite aí no Amigo Secreto, eu tenho certeza que essa bermuda cabe dentro do limite, R$ 29,90 a cada uma delas, olha só, R$ 29,90. E tem camisetas, que é o presente mais baratinho ainda, a partir de R$ 14,90 você encontra aqui. Agora, a gente confere a nova coleção que tá muito bacana, tem aí o Fabrício que você tá vendo ele, com um óculos bem legal da Mormai, e o look todo dele, ó, camiseta, bermuda, mais o tênis, é tudo da Hipcool, gente, tá bem bacana essa nova coleção. E tem o Vitor, que tá com óculos da Spy, e o restante do look dele é um bongo, tanto a camiseta, quanto a bermuda, não é? E o tênis diferenciado é da Oakley, legal? Curtiu? Tem mais aqui na Radical, quarta-feira da camiseta, gente, é a última do ano! Dia 26, agora de novembro, última quarta-feira da camiseta. Comprou uma Bilabong? Ganha outra Bilabong. Comprou uma Aldress? Ganha outra Aldress. Mas eu lembro, é a última quarta-feira da camiseta deste ano de 2014, legal? É agora, dia 26 de novembro, onde você aproveita, compra uma, ganha outra, só aqui na Radical Veste, do centro de Piracicaba, na rua Moraes Barros.